Pessoal, mais uma questão aqui para o canal, questãozinha agora bem tranquila. Antes eu gostaria de mandar um alô aqui para os membros do meu canal. José Antônio Maia, o Hilton Brito, Linguagem Mática, que é o meu amigo Josilândio, a Sam, a, que é o Antônio, Calinca Teixeira, Maria da Glória, acho que Maria da Glória faz o meu curso de Matemática para Professores, Soyan Mendes, Eduardo Subtil e Luciana Rodrigues, tá bom? Valeu, muitíssimo obrigado. E vamos agora para mais uma questão, questãozinha tranquila, tranquila, tranquila. Na imagem abaixo, temos o triângulo ABC, que foi dividido em dois outros triângulos. ABC, aliás, acho que eu errei aqui a conta, deixa eu ver. Aqui, na verdade, é ABD, tá pessoal? ABD, o triângulo ABD, perdão, aqui tá? ABD foi dividido em dois outros triângulos, ABC e ACD, ok? BC, opa, aqui faltou colocar, tá? BC mede 3 centímetros e ACD mede 8, tá? 8 centímetros, faltou só colocar. E que a área de ABC é igual a 6 centímetros quadrados. Qual o valor da área X do triângulo ACD em centímetros quadrados? Pessoal, preste atenção. Quando dois triângulos, eles têm a mesma altura, percebe que aqui a altura que eu estou traçando de vermelha é uma altura que serve para os dois triângulos. Quando eles têm a mesma altura, a área é proporcional à base. Se eu dobrar a base, eu dobro a área. Se eu triplicar a base, eu triplicar a área e assim por diante. Então, pensando em proporcionalidade, a área desse triângulo ABC, ou seja, 6 está para 3, assim como o X, que é a área desse outro triângulo, está para 8. Poderia aplicar também uma regra de 3, tá? 6 está para 3, assim como o X está para 8. Resolvia também do mesmo jeito. Então, bota isso na sua cabeça. Se você tem dois triângulos que têm a mesma altura, no caso, eles têm um vértice comum, né? Então, eles têm a mesma altura. A área é proporcional à base, é diretamente proporcional à base. Aí, acabou-se, né? Então, 3X é igual a 48, portanto, X é igual a 16, tá? 16, finalizamos aqui com a letra... Beleza, pessoal. Questão bem tranquila, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.